A convite da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil participamos há duas semanas atrás em São Paulo do Simpósio sobre a Organização dos Festivais do Japão. Veja a seguir. A convite da Ken Ren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, o vice-presidente Sussumo Oikawa esteve participando do quinto simpósio dos organizadores de festivais do Japão. O Sr. Consul-Geral Toro Shimizu, presente à cerimônia, agradeceu o convite para estar em nosso festival. Bom dia a todos os amigos do Campo Grande e do Fundo Vai. Sou o Consul do Japão, em São Paulo, Shimizu, em muito prazer. Estou aqui na Expo São Paulo, atendendo a uma conferência do simpósio de Ken Ren. Este é um motivo de trocar opiniões sobre como melhor organizar os festivais japoneses em todo o Brasil. E eu, muito felizmente, por fim, eu vou ter uma oportunidade de empreender viagem a Campo Grande dentro de duas semanas ou três semanas para participar do festival do Japão. Estou desejando muito de conhecer de perto a todos vocês e também testemunhar o dinamismo existente para ir lá em Campo Grande. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer algo para incrementar a nossa presença e a nossa saudação entre o Campo Grande e a nossa consulada. E para esta direção, eu sou sempre à sua disposição. Muito obrigado. O coordenador do simpósio, Toshio Ishikawa, falou ao TVNK. O quinto simpósio, né? Eu acho que foi além da minha expectativa. Diversos assuntos tratados, né? Acho que só trouxe muitas informações, acho que de interesse geral. Isso acho que chamou bastante atenção. Então, da minha parte, eu fiquei feliz. Apesar de a gente ter feito a programação no escuro, né? E conseguimos juntar um bom grupo, né? E achei que foi bastante interessante. E o pessoal de Mato Grosso, do SAC, né? Contribuiu bastante, né? Através do Cláudio Icaba, que recebeu isso. Passou bastante informações de interesse geral. Então, eu acho que foi muito positivo e quero agradecer. Em São Paulo, Sussumo, acompanhado do diretor Nelson Okama, da Associação Okinawa, foi conhecer os trabalhos da Aliança Cultural Brasil-Japão. Curador artístico da Aliança, Rogério Nagai, recepcionou os visitantes. A Aliança Cultural Brasil-Japão é uma entidade sem fins lucrativos que existe há 68 anos. E esse centro cultural, né? Esse prédio aqui que vocês provavelmente vão ver, né? Aí no vídeo, tem desde 2017. Então, é uma entidade que nós promovemos a cultura japonesa em todas as suas instâncias. Desde a própria caligrafia, né? No curso de línguas, até também de Shodô, de Ikebana, Origami. Então, a gente tem muitas atividades aqui, muitos eventos também. Vamos também inaugurar o Cine Clube, também da Aliança, que é com filmes também japoneses, filmes também línguas brasileiros. Então, eu acho que é isso. A entidade, ela está aberta a todos, não só linquês, como também não descendentes. E hoje, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a maior escola de língua japonesa da América Latina. Estamos presentes online também. E é isso. Então, fiquem bastante à vontade para conhecerem a Aliança e as portas abertas para vocês aí de Campo Grande. Obrigado. Esperamos ter em breve uma parceria entre Aliança Cultural Brasil-Japão e as entidades Nikkei de Campo Grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho